Fala galera, bem-vindos ao Flins e hoje Tom e Jerry 1 para 3 da Aeron Studios. Fala Juvitão, caixa padrão Aeron Studios, com uma arte muito bonita na frente, do lado extensão da arte mostrando um pedaço da peça, na parte de trás você já tem a demonstração da peça inteira, do outro lado também, continuação da arte e Aeron Studios, na parte de cima só Tom e Jerry. Vou guardar os lanchinhos, para depois, olha que bastante espuminha aqui. Cara, tem bastante espuminha mesmo. Tirar as partes. Eeeeh! Hum! Cuidado com os bigodinhos. Caraca! Na parte de baixo Tom e Jerry, Aeron Studios. Eu acho que não. Eu acho que não. Tão mais fácil analisar uma peça cartoon não realista, né? Eu acho que é tão bonito, né? Vamos começar pela base, né? Como sempre. E essa fumaça que tá aqui na base não tenta ser realista, não precisa ser realista. A graça é essa, é não precisar ser realista. Ela é completamente sólida, escura e tá tudo bem. É, até que na parte de trás tem umas variações na pintura, né? O que fica bem legal, tipo, dá uma como se fosse se desfazendo nas pontas. Não tem nenhum encaixe com imã, né? Não. Tanto aqui no porrete quanto no Jerry é só encaixe de pressão, então... E fica tudo bem firme. A única coisa, o martelo, você tem que dar um joguinho ali pra ele entrar, porque ele tem o apoio dele aqui na fumaça atrás, tem uma parte reta da fumaça. Tem que colocar ele do lado certo pra ele encaixar com a fumaça, senão vai ficar aquele negócio reto aparecendo, fica meio estranho. É. E aí você tem que entrar meio na diagonal ali, mas ele vai. E fica bonitinho quando encaixa. A pintura lisona, bem sobra, bem pintada. Ele tem bastante detalhes de pintura nos olhos, orelha. Mesmo no tacap dele, ele é bem pintado, né, cara? Então, a parte que tem mais variação é o porrete mesmo, o martelo. Porque aí ele tem todas as reentrâncias da madeira ali, a parte mais escura no meio, os vincos aqui da madeira cortada. Mas sempre mantendo o tom cartunesco. O tom? E o Jerry. Então vamos. As duas partes de madeira, tanto o martelo quanto a caixa, são as duas partes mais detalhadas, as partes que tem mais variação de cor. Porque o resto é chapar do cartoon do jeitinho que tem que ser. E é legal como tem informação, 360 graus. Se pegar por trás aqui, tem a ratoeira que tá explodindo, tem vários pratos voando, tem ratoeira na frente, tem queijo, tem taco de beisebol. Cara, podia ser muito mais simples, mas é tão da hora quanto tem muito detalhe, né, cara? Qualquer ângulo que você colocar, ela pode colocar numa base giratória ali, ó. Porque de todos os anos... Muita informação! Tem alguma coisa pra ver. Tom e Jerry são show a parte, né? Clássico. O Jerry no foguetinho, saindo voando, fugindo, com a cara de sacana. Os bigodinhos, cara, são muito, muito finos. São totalmente maleáveis, não vai quebrar se alguém acabar esbarrando alguma coisa do tipo. Eu não recomendaria fazer isso no do Jerry. É, o do Jerry é um pouco mais arriscado. É mais firme. Ele, como as peças são menores, né, ele é um pelinho mesmo. Então é bem mais fino do que se fosse um arame. Fica bem bonito e fica proporcional à peça. Pra esse show aqui, quanto será de nota? Uh, cara, é que pegou pesado, né? Vou ter que dar 10. Tá facinho, né, cara? Eu sou fácil demais pra essas coisas, mano. Olha pra isso! Pior que isso, tem muito caríssimo. Mas... 9,9 por causa da junção do rabo. Tem um... É bem notável, cara, a junção do rabo ali. E até tem detalhezinhos de pintura em volta, então não dá pra deixar passar batida, assim. Tem que dar aquele 9,9 porque tem que tirar uma notinha do detalhe, velho. Vitão, essa peça aqui é exclusiva da loja da Alien Studios. Porém, quem cedeu ela pra gente da sua coleção pessoal foi o Tadeu da Penzendolso. Isso aí, então acessa lá penzendolso.com.br e procure seu colecionável agora. Você tem aqui uma peça em escala 1 pra 3 de algo que o pessoal não sabe qual que é o tamanho real, Marcio. Certo. Então, por que a gente não pega o tamanho real pra ver qual é que é? 1 pra 1. Acha que é realmente 1 pra 3? Eu acho pequeno pra 1 pra 3. Eu também achei que passou um pouquinho. Eu acho que dava pra chamar de 1 pra 4, talvez. Eu acho que dava pra falar sem escala. Mas independente de qualquer coisa, os dois são bonitos. Nossa, bonitos não, são lindos. Cada um tem seu charme. Qualquer um deles vai ficar lindo na coleção, cara. E agora, além do 1 pra 1, tem aqui o 1 pra 10 da Koto, que é praticamente o mesmo tamanho, um pouquinho maior. Um pouquinho mais alto. Se não fosse a base, ele ia ficar um pouquinho mais baixo. Se colocasse a basezinha dele, já ficava na mesma altura. Mais justo, porque é um gato, né? Justíssimo. Aqui na frente, um funquinho, tamanho padrão, todo mundo conhece. A maçã 1 pra 1 e um Hot Toys 1 pra 6, que olha só, é um belo tamanho, passa da metade dele. E acho que é isso, né Vitão? Por hoje é só. Se gostaram do vídeo, dá um like, compartilha, assina o canal. Clica no sininho de notificações ali pra receber todos os nossos vídeos. Segue a gente também no outro canal. E não esquece de acompanhar todas as nossas redes sociais. Um forte abraço. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau.